Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Olá, mais um Boa Mesa pra você. Hora do almoço, é hora do Boa Mesa. E o seu Boa Mesa começa no Carvalho Supermercado. Tô aqui com ela, a Nildinha. Nildinha, e aí querida, tudo bem? Tudo ótimo. A Nildinha que é lá do Ateliê das Massas, ela faz massas impecavelmente e vai me ajudar a fazer uma massa, vai me ensinar aqui pra você levar pra você também essa massa. Mas antes, eu vou mostrar aqui os produtos do Carvalho. O Carvalho que é o nosso supermercado, é lá que começa a sua Boa Mesa. Junta a família pra comprar todos os produtos do Carvalho pra você começar a sua Boa Mesa. Porque a sua Boa Mesa começa com bons produtos. E aí querida, tudo bem? Tudo jóia, Mariana. Ai que alegria me encontrar contigo aqui. Ai, eu também, Iden. Eu vim aqui hoje mostrar um calzone. Ai, um calzone. Eu acho tão legal o nome dos pratos que vocês, chefes, fazem é calzone, né? Calzone, é pra causar, né Mariana? Ah, é pra causar mesmo, né? Mas então, a partir de agora, você vai junto comigo conferir os produtos, os materiais pra gente fazer esse calzone. Vamos ver? Vamos agora aos ingredientes. 250 gramas de farinha de trigo. 10 gramas de açúcar. 5 gramas de fermento biológico. 5 gramas de sal. 5 gramas de leite em pó. 25 gramas de manteiga na temperatura ambiente. E 125 ml de água morna. Para o recheio, 400 gramas de peito de frango temperado a gosto, cozido e desfiado. Salsinha e cebolinha a gosto. 50 gramas de requeijão cremoso. E 4 colheres de sopa de molho de tomate. Agora a gente vai começar passo a passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo a gente pega o trigo. E a gente vai colocar aqui, é isso? Isso, depois do trigo. A gente pode colocar, é tão fácil essa receita, Mariana. Aí vem o fermento colocando os ingredientes. Tem que ter o fermento, né? Tem que ter o fermento. Agora o fermento não é aquele em pó, é o biológico. É o biológico? Agora aqui é o leite em pó. Aí tem leite em pó. É, faz um diferencial. Aqui é o açúcar. O açúcar, menino, mas que legal, né? Vem aqui com sal, né? Isso, pode colocar o sal. Vai aqui o sal, a gente vai mostrando tudo aqui. A manteiga. A manteiga? Isso. Bora aqui, a manteiga. Aí você já viu todos os ingredientes aí? Você já anotou? Vai só fazendo agora, agora é a sua vez. Agora vamos meter a mão na massa literalmente. Agora vamos meter a mão na massa literalmente. É agora a água. A gente colocar pra dar liga. Ah, certo. E olha aqui, tá tudo medidinho, né? Aqui. E a gente vai aqui colocando, é isso? Vai colocando, vai colocando, aí colocando aos poucos. Vai colocando aos poucos que é pra ir dando a liga, né? Isso. Aí agora vai com a mão, né? É bonito com a mão aqui, olha aí, ó. É da consistência certa. Mas olha aí. Pode ver como já tá pegando. Olha que lindo, mostra. Olha aí, Rivaldo, mostra aqui, que legal. Olha que perfeito, viu? Agora eu vou botar na mesa. Vai botar na mesa, eu vou botar aqui. E aí, eu quero ver agora essa outra parte. Olha aí, gente. Não tem mistério. Não tem mistério, não. Agora a gente tem que deixar crescer um pouquinho a massa. Você deixa descansar, que é aquela história do descanso, né? Isso. Você vai ver aí, é 15 a 20 minutos. Na sua casa. Bora lá, olha, tá no ponto aqui e ela vai colocar pra descansar. E qual é a próxima etapa? A gente vai abrir a massa. Ai, que bacana. Pra rechear. Pois agora é isso que nós vamos fazer. Bora lá tirar. Olha aqui, rápido. A gente vai abrir a massa. Tem que botar esse trigo aqui, né? É, o trigo pra não dar aderência, pra não ficar grudando. Certo. A massa vai abrindo. Vai dando elasticidade. Olha que bacana, gente. Deixa eu tentar fazer. Assim? Mariano, é fácil. É, olha aí. Assim? Olha aí. Vê como você tem jeito? Agora nós vamos... Pra parte do recheio. Nós vamos pro recheio, né? O que nós vamos colocar primeiro? Nós vamos colocar primeiro o molho. O molho que é esse aqui. Ah, que vai dar aquelas pinceladas? É isso? Isso. Ó, Mariano, coloca assim, mexe. Ah, tá. Olha aqui. Quero que você abra. Assim? Isso. Só não bote nas bordas. Nas bordas, porque vai ter o truque. Isso, na hora de fechar. Vai ter o truquezinho aqui, olha aqui. Vamos colocar primeiro o queijo? O queijo? Isso. O queijo. Aí você tenta colocar só na lateral, Mariano. Nas laterais? Isso. Tipo assim? Isso, pode ser. Só de um lado. Só de um lado? É, pode colocar todinho para ficar bem recheado. Ah, que louco. Aí a gente coloca o frango com bacon. Frango com bacon. É aquele que nós temos a dica para vocês aí, mostrando tudo que existe. Aqui em cima do queijo? Aí em cima. É tudo na lateral. Ah, é tudo na lateral. O milho também aqui em cima, né? Em cima. Olha aí, que gente, que legal. É queijão cremoso. Mas não tem como ficar ruim. Não, não tem. Aí não dá como dar errado, não. Você não pode botar em grande quantidade, senão vaza. Vaza, exatamente. Agora nós vamos pincelar. Pincelar, né? Aqui nas laterais. Você vai pincelar com o que? A clara. A clara. Isso, para vedar. É tipo uma cola. Agora nós vamos fechar. Vamos fechar. Depois que fecharmos, a gente vai pincelar com gema. Aí aqui a gente faz um pouquinho. Aí dá aquele charme, né? É. Olha a mão dessa moça, que mão maravilha. Olha, ela vai e faz. Deixa eu ver se eu acerto. Aí vai, Mariana. Deixa eu ver, deixa eu ver. É só enrolar. Será que eu vou acertando? Acerta. É isso aqui? É isso aí. Olha. Aperte. Apertando, né? Aí qual é o próximo pato? Pincelar com a gema. Que é esse que nós vamos fazer agora. Isso. Para que aqui a gema? Para dar cor. Agora nós estamos aqui com a... Vamos colocar aqui na assadeira. Aí você vai colocar aqui. Não tem mistério. Olha aqui. Olha só. Não tem mistério. A massa não vai abrir. Olha aqui, gente. Como tá bonito, não tá? Tá lindo? Aí tem outro truque. Qual é o próximo truque? É porque o calzone fechado, para que ele asse a massa de dentro. Assim como a de fora, a gente tem que fazer o seguinte. Pode rasgar com a faca. Vamos ver o que você vai fazer. A gente pode rasgar aqui com a faca. Assim. Só para sair o vapor. Ou até mesmo, ó. Com a mão, Mariana. Olha que bacana. Só um furinho. Olha, e quando assar, vai dar um toque. Vai ficar charmoso. Agora a gente está indo para o forno, mas antes nós vamos fazer o que? Dar um toque final. Ah, e eu estou craque, não tu? Está craque, Mariana. O forno já está aqui aquecido, né? Está aquecido. A gente vai agora para o forno. Vamos abrir aqui? Vamos. Opa. Cuidado. Aqui vai ficar quantos minutinhos? 25. 25 minutos? É. Até dourar, né? Até dourar. Porque tem que ir o forno para o forno, né? Fica aquela coisinha bem, né? É. Então, bora girar o reloginho. 25 minutos. Vamos pegar. Eu estou louco para favorear. Bora aqui? Tenho certeza que está gostoso. Ai, 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 ai. Hum, olha o cheiro, Mariana. Posso pegar? Pode. Tem que pegar com cuidado, né? Aqui, que a gente não pode se queimar. E aí você vai colocar ele aqui? Isso. Vamos colocar ele, né? Vou ajudar. Ah, vamos me ajudar aqui? Vou ajudar aqui. Opa, 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 opa. Olha aqui, gente. Viu? Ai, que legal. Gente, a massa fica crocante, né? Crocante. Crocante mesmo. Gente, toda semana eu quero mandar um beijo para a Van Cavalho, para o Reginaldo Cavalho, que além de a gente fazer esse quadro, brincar com as pessoas de fazer comida em casa, a gente também faz solidariedade, né? É preciso. Todo mundo tem que ter uma boa mesa, e o Cavalho ajuda. Eu soube para você doar para alguém que você acha que merece uma instituição de caridade. Você escolhe aí. Com certeza. Já tem? Tenho, tenho sim. Diga aí. O Lá de Maria. Ah, o Lá de Maria. Um belo trabalho que eles fazem. Um belo trabalho social magnífico. Pode ter certeza que você vai aprovar. Vamos fazer um? Não. Delícia. Obrigada. Boa Mesa. Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você.